Salve, salve galera do Ilha do Governador Line, muito boa noite! Estamos aqui com resenha do samba, ao vivo, com Estação Ribeira! Há tempo de chegar pra cá, a dose dupla de chope, a noite toda! Olha o som, olha o biju mandando o cavaco! Faca muito esse garoto! Boa noite, meu amigo, meu parceiro, Júnior Nova Geração! Olha a moto passando aí! Boa noite, boa noite, gente! Boa noite a todo mundo que tá ligado nessa hora com a gente aqui, 8 horas da noite! Ilha do Governador Line! Cajá, hoje promete, hein? Promete, promete! Fazer um programa bonito! Nosso convidado, Rafael França! Prazer imenso estar aqui com vocês, Ilha do Governador Line, muito obrigado pelo convite! A gente tá junto na caminhada! Isso aí, Rafael França, a falar da sua carreira! E hoje tem Rafael França e banda aqui no Estação Ribeira, logo depois do resenho de samba, não é isso? A gente começou um projeto aqui no Estação Ribeira, nosso Estação Retro, que será toda quinta-feira a partir de 7h30 da noite, logo depois da nossa dobradinha aqui no Ilha do Governador Online. com 12 dupla de chupa, muito estuda, muito pagode retrô, muito samba do bom. É um prazer imenso estar aqui de volta ao Estação Ribeira, já tive projetos aqui junto com a casa, e é um prazer imenso estar aqui com a galera de novo. É isso aí, galera! Rafael França, toda quinta-feira, aqui no Estação Retro, no Estação da Ribeira. Estação Ribeira! É! Alô, Brunão, essa carne aí tá uma maravilha, hein? O aroma aqui tá espetacular, hein? Caprichar aí, rapaz! Você quer tomar aquele chopp gelado, petisco da melhor qualidade, quer almoçar, quer jantar? Estação Ribeira é o melhor lugar, né, Júnior? É o melhor, campeão, pô! Só chegar aqui, o atendimento é nota mil. Biju, e esse cavaco aí, Biju? Dá o seu boa noite aí, meu querido! Dá o microfone pra ele aí, Rafa. Boa noite a todos presentes, né, rapaziada, que puder chegar aqui também pra ver a gente pessoalmente. Melhor, né, curtir o samba com a galera, tomar aquele chopp gelado, pô! Tá vendo? Meu espreitinho mais de perto, né, você tinha aquele calor humano. Eu falei com o Biju hoje, falei, rapaz, no frio a gente vem mais bonito, né, garoto? Pô, se é bom, né, mano? A gente se arruma melhor e tal. Fica mais ajeitadinho. Verdade. Rafael, quanto tempo de estrada aí nesse mundo da música, do samba, da música popular brasileira? Então, eu fiquei um tempo parado, né, juntando tudo, fora o tempo que eu fiquei parado, deve ter aí uns nove anos. Eu comecei por causa de família, né? Sim. A família do pagode, do samba, toda reunião de família tem o samba. Nunca teve ninguém de corda e meu instrumento, que deu pontapé na minha caminhada na música, foi o Cavaquim, onde eu dei um pontapé inicial e depois de anos eu vim me descobrindo como cantor, e aí até contratar o Biju e ficar só cantando. Se aposentaram do Cavaco? Me aposentei do Cavaco. Ficou mais fácil. Mas o Cavaco ficou em boas mãos, né? Ah, botei com cara bom, né? O Biju tem história. O Biju é a enciclopédia do Cavaco aqui na ilha, do governador, no Rio de Janeiro, todo mundo conhece o Biju, e além de ser um amigo pessoal, é um grande músico, eu tenho a maior honra de estar trabalhando junto com ele. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Estação Ribeira, aqui no Resenha do Samba, ao vivo no Rio do Governador Online. Você pode compartilhar em nosso Facebook, já curtiu nossa página? Curte aí nossa página, mandar um boa noite aqui para a galera. Regina Pires, show. O Sérgio Gabeloni, lá de São Paulo, lá em Guarulhos. Somos fãs desse programa. A Elenice Mari, lá vai a moto, a moto já foi. O Marcelo, o Marcos Vinícius, Marcelo Ramazzini também. Cid Lacerda, nosso parceiro. Velas Capadócia. Alô, Cid. Alô, Cid, meu irmão. Um grande abraço. Galera mandando aqui o programa. Somos fãs do programa Cid Lencajal, sucesso total. Valeu, Sérgio. Grande abraço. Lá de Guarulhos, São Paulo. Lá de Guarulhos, São Paulo. Ligadinho. Vamos começar tocando uma musiquinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos que vamos. Gostar um pouquinho que a gente faz aí, um pouquinho da noite, né? A gente, eu participei de diversos grupos e sempre tive uma vontade de fazer uma coisa com a minha cara, que seria não me rotular com nada. Sim. Nunca, já toquei em grupo e falaram, ah, a gente é grupo de raiz, a gente é grupo de retrô, a gente é grupo de pagode novo, eu sempre quis misturar tudo e conseguir juntar uma galera boa. Agradar todo mundo. Agradar todo mundo. Na realidade, samba é samba, né? É, samba é samba. Samba é samba, né? Então, a gente, vou começar a fazer igual como eu faço o meu show. O pagode foi apelidado, na realidade, porque foi samba, né? O pagode era reunião de sambista. Aí chamou, aí veio a palavra pagode, vamos fazer um pagode lá em casa, né? Verdade. A galera da antiga começou assim, fazendo pagode, né? Aí veio, aí quiseram rotular, pagode é uma coisa, samba é outra. Não, é tudo samba, gente. É tudo música popular brasileira. É isso aí. Isso que importa. Vamos lá. Vou fazer um negocinho aqui, uma das grandes referências, tanto pra mim, tanto pra todo músico do pagode, do samba. Jorge Alegão da Cruz. Faz um da maior pra mim, Bujão. Eu disse a você que eu tinha um amor, quem foi quem mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou, a gente podia bem continuar. Mas só que você só me quer pra você, eu só com você não posso ficar. Porque minha outra metade na seta vai me procurar. Eu disse, eu disse a você, eu disse a você que eu tinha um amor, quem foi quem mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou. Também adorei o que você gostou, a gente podia bem continuar. Mas só que você só me quer pra você, eu só com você não posso ficar. Por que minha outra metade na seta vai me procurar? Pois esse amor, fez história no meu coração. De irmã se encolhe ganhando chão, um tesouro desse de não se perder. E vem você, com esse corpo quente de vulcão. Um beijinho doce e tentação, esse abuso de poder. Você não pode me crucificar, não me faça escolher. Eu tenho medo danado de te perder. Você não pode me crucificar, e por favor não me faça escolher. Eu tenho medo danado de te perder. Eu disse. É, Rafael França, galera. Salve, Jorge Alegão da Cruz. Ao vivo, Rafael França, tá aqui, ó. E hoje, tem Rafael França ao vivo, daqui a pouquinho. Corre pro Estação Ribeira, Rafael França, no Estação Retro, com dose dupla de chope a noite toda. Galera, pode beber à vontade. A noite toda. O Bruno abraçou essa causa comigo, de fazer essa dose dupla. A gente botou dose dupla de caipurinha até as nove também, da galera. Dose dupla de caipurinha até as vinte e uma, não é isso? É engraçado que a gente falou assim, vamos botar a noite toda não, porque é pura experiência. Quando bota caipurinha a noite toda, o pessoal fica... Fica muito... Fica muito alterado. Rapaziada, quando começa, não pá. Vem de verdade. Qual é a tua escola de samba? Eu sou União da Ilha do Governador. União da Ilha. De carteirinha. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a virada de mesa, a terceira consecutiva virada de mesa da Liesa. Será que pode pedir música no Fantástico? Três viradas de mesa consecutivas? Poder pode. Agora, se eles vão pedir, eu acho que não vão pedir. Estão com vergonha. Acho que uma música seria, hein? Que música seria, hein? É bom. Qual seria a música? Qual que é a música seria, Bíblia? Dá uma ideia aí. É? Eu já sei, eu acho. Eu acho que eu já sei. Sabe? Então, Natalinho... O samba-sambor. O samba-sambor? O samba-sambor. Ah, é? O samba-sambor. Na verdade, assim, a gente brinca, mas infelizmente, isso vem acontecendo de novo, né, cara? Terceiro ano consecutivo, e teve as escolas que voltaram. Infelizmente, também, como a União da Ilha, a gente tem que falar, a Ilha foi uma das escolas que votou a favor, nos deixando assim muito tristes, e a gente espera que isso acabe. Claro, com certeza. Sim, tem que acabar, né? Já, já nós vamos falar desse assunto. Vamos falar disso, já, já. Deixa eu perguntar para o Rafael uma coisinha aqui. Rafael, o que é no samba aí, na música, o que é a sua referência, o seu maior ídolo aí? Então, eu tenho algumas referências, né? Referência maior de o que eu comecei a escutar foi o grupo Fundo de Quintal, foi o que sempre tocou na minha casa, é o que sempre toca na minha casa até hoje, até nos velóis da minha família toca Fundo de Quintal até hoje, mas devido à caminhada aí, eu sempre escutei muito samba, muito pagode. Eu tenho grandes referências como Jorge Aragão, como Fundo de Quintal, como Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, que nos deixou há pouco tempo, Arlindo Cruz, saudade imensa de escutar a voz do Arlindo, sempre foi uma grande referência. É verdade, é verdade. Da nova galera, eu gosto muito, sempre gostei, Péricles como cantor, acho que é a minha maior referência, sempre curti Belo, curto muito Ferrugem, acho que das novas... Chegou chegando, né? Acho que é o talento mais absurdo que chegou nos últimos cinco anos para a gente. Eu curto muito também. E a galera também curte muito você, Arlindo Cruz. Tem muita gente. O Sávio Santos, Rafael França, esse sabe muito. Obrigado, a galera vem abraçando o trabalho, isso é muito gostoso, cara. O pessoal do Governador Online, da nossa produção, está falando assim, Rafael, tem que contar histórias de bastidores. Quanto pior, melhor. O pior, melhor? É. Rapaz, a história vocês têm muito. Eu vou contar uma história curiosa, que eu passei com meus amigos, e assim que eu voltei a cantar, eu recebi um convite do Grupo Samba Nós, foi a galera que abriu a porta para mim, sabe aquele jogador parado que precisa ganhar um ritmo de jogo? Foi os caras que abriu a porta para mim e estão comigo até hoje, fazem banda comigo até hoje, essa estrutura. E a gente começou um trabalho, então a gente foi tocar no lugar, não vou falar o nome do lugar, com a vontade de falar, mas não vou falar. A gente foi chamado para fazer um pagode lá dia de sábado. Vou falar onde era, no corredor esportivo ali. Opa, já melhorou, já melhorou. É na rígula, é na rígula. Acho que a gente, todo mundo já passou esses apetes, né, cara? O cachê já não era lá, essas coisas. E a gente começou a tocar e tal, e a gente sempre vem, né, cara, alguma coisa para você beber, uma cervejinha, um refrigerante, uma batata frita. E a gente tocou lá, cara, quatro horas. A gente ganhou uma garrafa de água. Sofriu. E não foi um dos maiores velhinhos que a gente já passou. E pior que tu falou isso agora, água grupa. Fui no banheiro ali, tem em cima da meta, ele escrito água grupa. O meu botão ali, água gruba. Pior que não, é que não está só arregado, amigo. Que não está só arregado. Aqui o Brunão dá moral pra gente A gente bem recebido Aliás, não só o Bruno Toda a família do Bruno sempre me receberam muito bem Os garções, tem várias celebridades Aqui tem Gustavo Scarpa Aqui tem Matias Tem Matias do Tropa de Elite Tem o Zero C Tem, tem o Zero C André E se chama André também Se chama André, parece muito Infelizmente muitos músicos Como a gente já passou aí Vários apertos, esse foi uns Esse é um dos engraçados, tem uns tristes também Que a gente vai tocar e não recebe Mas acontece muito Mas graças a Deus essa fase passou A gente pulou um degrauzinho aí Mas é uma fase que tem que passar também Verdade A rua faz a gente ficar calejado É um bom aprendizado Agora, o amor está no ar Carolina Matos Lindo, te amo Minha patroa Manda um beijo É para a patroa Faz a média Beijo, mozão Tamo junto, tá Ela é a grande Minha grande parceira nessa caminhada Eu venho para a noite Trabalhar E ela fica em casa cuidando de tudo Dando suporte Dando suporte com meus filhos Aliás, hoje a gente foi na última consulta Meu segundo filho está chegando Segunda-feira Parabéns Já temos o nosso Miguel E agora está chegando o Gabriel Já sabe o que tem que comentar no meio de show É verdade Alô Bruno Estou contando contigo Olha, o Márcio da Comasa Falou, acho que o som está um pouquinho alto Está meio ruim A gente já deu uma baixada aqui, Márcio Já ajeitamos Vê se melhorou aí Se melhorou Avisa a gente Obrigado pela ajuda A gente sempre conta com esse auxílio Verdade A parceria de vocês O Marcos Vinícius Juno tomando refrigerante O que está acontecendo? Cadê a cerveja? Eu estou meio estranho Já já vai chegar Só foi para limpar Está limpando a serpentina Está limpando a serpentina Está limpando o Luiz Aljuca, né? Limpando a serpentina Vinícius, fica tranquilo que a cerveja vai chegar O Binho Arantes Sabe muito esse irmão Cara, o Binho Foi Ele é integrante do Agita Samba Grupo que eu sou Maior fã E é um dos melhores Percussionistas que eu já vi tocar também E a gente fez o primeiro grupo De pagode meu e dele A gente estava junto Era o Atra Samba Eu morava em Ramos Foi uma época que eu morei em Ramos É a época que eu conheci Márcio Vanderlei Pagode do Cacique A gente ia para lá todo domingo Ficar Vendo os caras tocar Tendo uma hora Agora você vai lá no Cacique Ver o Júnior cantar Que é o intérprete oficial do Cacique Pô, cara Vai ser uma honra Vamos lá Vamos lá Tirar um dia para ir lá Vamos marcar Vai lá para o Cacique Pô, lá é muito bom Já está convidado O Bill é um grande parceiro meu também Sexta-feira estamos juntos Vamos estar tocando juntos De vez em quando a gente faz um sonzinho juntos Sou grande Sou muito fã desse cara Olha só, mandar um grande abraço aqui Para o Marcelo Ramazzini Presidente do GEDE E ele diz aqui Meus amigos de respeito Na frente E atrás das câmeras Estou aqui na audiência Dando Como que é da audiência Lembrando Do nosso churrasco Beneficiente No Estação Ribeira Dia 15 de junho A partir das 13 horas 20 reais Prato 20 reais o prato Renda revertida Para nosso grande Nosso grande arraiá Forte abraço Abraço forte em todos Marcelo Ramazzini Lá do GEDE Dia 15 Vai ter o almoço Beneficiente Aqui, né É churrasco, não é isso, Bruno? É um churrasquinho? É, é um churrasco Da melhor qualidade 20 reais o ingresso Você pode ajudar A quem ajuda Muita gente, né Que é o pessoal do GEDE Galera do GEDE Lá, Marcelo Ramazzini O Márcio Todo mundo envolvido A ajudar quem precisa Então, gente Dia 15 Todo mundo aqui No Estação Ribeira Você pode comprar o ingresso Lá No endereço do GEDE Sabe o endereço do GEDE? Romancista 96 Isso aí Rua Romancista 96 Freguesia Bom Quinto Salgueiro É o convidado Vai estar aqui Vai ser legal Vai ficar bonito Marquinho do Banjo Júnior Nova Geração Rafael França Vou estar aí também Rafael França Vem na moral também Não vou estar aí Tá aí Tá vendo aí O Marcelo Ramazzini Rafael França Também vem aqui É Respondendo ao Sérgio Gabeloni Show Obrigado pela audiência Nossa produção Respondendo aí O Rinaldo Cavalcante Eu sou de todos aí Que estão aí Abraço em todos Sou fã Ah, valeu Rinaldo Rinaldo é fã O Cristiano Alonso Sempre na escuta Saudações É Cristina Alonso Cristina Alonso Ela é nossa Tá sempre com a gente É verdade É verdade Ela mora em Santos Alô Cristina Tá dizendo aqui Lamentava e virada de mesa Virada de mesa Já já a gente vai Tocar nesse assunto Outro que também é nosso super fã Marquinho Alves Marquinhos e Verônica Ligadinho Um beijo no coração de vocês Tiago Costa É seu fã Milk É o Tiago é seu fã aí É o Tiago Costa aí Pô, tamo junto Tiagão Obrigado A gente tem Aqui na ilha Eu tô com esse projeto solo Tem dois anos A gente tem carregado Uma galera junto com a gente Fazendo um climão Eu costumo dizer Os nossos pagodes É E é eles que fazem, né cara A gente só participa O Luciano Gomes Estou sempre ligado Abraço a todos Pedro Paulo Nazaré Somos seus fãs Número um Esse é meu pai, cara Ih, rapaz Esse é o pai do pai É, pra mim ter um presente Maneiro, maneiro Pra mim de ver aqui Um comentário do meu irmão Lá de Sacuarema também Tiago França Saudade imensa, cara Porra, legal Mário Mendonça Meu parceiro batata Arrebenta, irmão Grande Marinho Tá me devendo, hein Tá me devendo uma visita Tá me devendo Ele é aquele parceiro Igual Vou lá no pagode Vou lá no pagode Tá me devendo uma visita até hoje Falar em pagode Muito legal Daqui a pouquinho Tem Rafael França Aqui No Estação Retro No Estação Ribeira Dose dupla de chope Amanhã, sexta-feira A partir das 20 horas Aqui no Estação Ribeira Roda de samba Com o grupo Panela Redonda Grande Panela Redonda Showzassem Amanhã, a partir das 20 horas Aqui no Estação Ribeira E no sábado Jonathan Lima E banda A partir das 18 horas Nesse sábado A partir das 18 horas Jonathan Lima Showzassem Também aqui no Estação Ribeira Estação Ribeira Rebentando a boca do balão, Bruno Bruno não tá fácil, não Gente Pela terceira vez Consecutiva As escolas de samba Do grupo especial Tiveram uma virada De mesa Aconteceu em 2017 Onde Paraíso do Tuiti Não desceu Em 2018 Que Grande Rio E em Péterrano Não desceram Em 2019 Quando todo mundo Achava que estava Tudo normal Três meses Depois do Carnaval Vem a primeira reunião A primeira plenária Da Aliesa E aí vem a grande surpresa Imperatriz Leopoldinense Não desce Porque na reunião Foi mostrado Ao presidente A então ex-presidente Jorge Castanheira Da Aliesa Um documento Assinado por oito Agremiações Do grupo especial Onde dizia Pedir a permanência Da Imperatriz Leopoldinense No grupo especial Apenas cinco escolas Foram contra A Portela A Mangueira A Vila Isabel A Viradouro E a Beija-Flor De Nelópolis Essas cinco agremiações Foram contra E as oito Oito agremiações As oito que restaram Foram a favor Inclusive A nossa querida União da Ilha Votou a favor E não é a primeira vez Que a Ilha vota a favor A virada de mesa O que deixa Muito triste Todos os insulanos Toda a torcida Da União da Ilha A gente Do Ilha do Governador Online Também fica triste Com essa virada de mesa Só que No meio disso tudo Existe justiça E o Jorge Castanheira Pediu demissão Porque ele tinha Assinado o documento Em nome da Liesa Não foi o nome próprio Dele pessoal Em nome como presidente Da Liga Independente Das Escolas de Samba Com o Ministério Público Aí veio o promotor Do Ministério Público O Rodrigo Terra Titular da segunda Promotoria de Justiça De tutela coletiva De defesa do consumidor E do contribuinte Da capital do Rio de Janeiro E segundo ele A manobra Prejudicou o direito Do consumidor Já que a disputa Faz parte Do espetáculo A multa É de 750 mil reais E vence Ao meio dia Do próximo sábado Agora Quer dizer O dinheiro Não estava faltando Né gente As escolas passaram O ano inteiro Com pires na mão Pedindo dinheiro Ao prefeito Marcelo Crivella Aquela briga Dê dinheiro Não dê dinheiro O dinheiro é pra saúde E agora tem 750 mil reais Pra pagar a multa Impressionante A cara de pau de alguns É impressionante Só lembrando Que não é a primeira vez Que a Imperatriz Tem a virada de mesa Em 1988 A Imperatriz Deveria descer Pro grupo de acesso Virou a mesa E em 1989 No ano seguinte Ela desfila No grupo especial E é campeã Do carnaval Com liberdade Liberdade Então não é a primeira vez Que isso acontece Com a Imperatriz É a segunda vez E agora Como é que fica O mundo do samba Do carnaval Do grupo especial Eu acho que os oito Presidentes Das oito agremiações Que votaram a favor Jogaram uma pá De cal E um racha Na aliesa Isso é claro A gente vê Pela demissão Do Jorge Castanheira Uma vergonha O brasileiro Não aguenta mais Corrupção Jogadinha por debaixo Da mesa Por debaixo do pano Todo mundo Quer as coisas A clara Transparentes Com transparência Com lisura Mas infelizmente No mundo do samba Não é assim Que a gente está vendo Grande parte Do povo E o povo Que eu falo Com todo respeito É A velha guarda As baianas Os ritmistas Das escolas de samba Que dão sangue e suor Pela sua gramiação É O pessoal das alas Que cantam Do início ao fim Evoluindo Cantando Esses soam A camisa Soam a fantasia Pelo amor A sua escola O diretor Fica sentado Às vezes Nem desfila Então Eu quero Com todo respeito A você sambista Nós Que somos Apaixonados Pelo mundo do samba E pelo mundo do carnaval Temos que cobrar A gente não pode Ficar quieto Calado Aceitando Tudo que fazem Com as nossas agremiações Sua palavra Júnior É isso Cajal Você falou bem Falou bem É uma grande vergonha O que estão fazendo Com o nosso carnaval Eles estão conseguindo Acabar com a maior Festa do planeta É impressionante A incompetência A roubalheira Tudo que estão fazendo Com o carnaval Né Você vê Que cinco escolas Que não votaram São cinco potências Cinco potências Do nosso carnaval Vocês já imaginaram Essas cinco potências Fora do carnaval De 2020 Por exemplo Não tem carnaval O que pode acontecer Claro que pode acontecer Não tem carnaval Então É inacreditável É inaceitável O que estão fazendo Com o nosso carnaval O público Já está um público Super elitizado Nas arquibancadas Mudou Está caro pra caramba Para você poder assistir Um desfile E agora Com essa virada de mesa A cada ano Está perdendo ainda mais A credibilidade Aí depois Eles falam assim Pô, o Crivella Tem que dar o dinheiro lá A gente critica o Crivella Aqui todos os dias Mas agora Eu vou dar razão a ele Não tem que dar Mais dinheiro mesmo não Não dá, cara Porque pra fazer Isso aí que eles estão fazendo Não vale a pena Não compensa É uma brincadeira Que eles estão fazendo E as escolas Que votaram a favor É triste A gente vê Né A gente tem a nossa escola Aqui do nosso carnaval Lamentável Lamentável É Potências também Como Salgueiro Como Mocidade Votar a favor A Tijuca A Grande Rio A gente teve o problema dela Da virada de mesa Até entende Por que foram Votar Nesse sentido Mas é uma grande Vergonha A gente Cajal falou bem Aqui agora Nós que somos Um apaixonado Pelo carnaval Eu que desfilo Na minha união da ilha Desde 1994 Há 25 anos Que eu desfilo Na união da ilha Na Sapucaí É triste É muito triste Ver o carnaval Chegar a esse ponto Então a gente está chegando Num ponto Que daqui a pouco Não tem mais luz No fim do túnel Não tem mais saída Aí vai ser um Para cada lado Como o Cajal disse aqui As cinco que votaram Se arrumarem alguma coisa Para fazer fora Aí eu quero ver Como é que vai ficar O nosso carnaval carioca É lamentável Tudo isso que aconteceu Antes do Rafael Da opinião dele O pessoal está Se pronunciando aqui Depois você pode Até ler aí O pessoal está mandando Aí O pessoal está mandando Vergonha A gente vai falar aqui Rafael Quer dar uma opinião aí Sobre a respeito Dessa Como é que você enxerga É isso aí É muito triste É que a gente estava Falando aqui Nos nossos bastidores Isso acaba Entristecendo O nosso carnaval E acaba com aquele Pouquinho de filho Na barriga Que a gente vai Vai ver O nosso desfile Que é que a nossa escola Vai bem e tal No dia da apuração A gente se reúne com a família E como é que você vai fazer Vai ver a apuração agora Para que tantos jurados Isso não vale nada As notas Não vale nada mais Então você Você Foi campeão Foi por mérito Você começa já a analisar Esse tipo de coisa Coisa que só afasta A mim Esse ano Eu já vou ver o carnaval Com certa diferença Do que eu vi Os outros anos Com certeza Perde a credibilidade Totalmente Não só do público Mas também daquele Possível investidor Da iniciativa privada Eu acho que o carnaval Ele não precisa De verba Pública Para viver O carnaval Vocês não sabem O poder Das escolas de samba Que vocês tem na mão Senhores presidentes De agremiações Vocês poderiam gerar Renda Um ano inteiro Se vocês fizessem A gestão do carnaval Mas não fazem É muito mais fácil Pegar verba pública E fazer o carnaval Não querem Gerir o carnaval Eu acho que vocês Deveriam gerir Tem como fazer isso Agora Tem que ter credibilidade Tem que ter respeito Sim Pelo público E por todo mundo Tem muita gente Falando aqui Cajal Sim O Márcio Assis Quem tem que pagar a multa É a imperatriz Ela não foi a beneficiária É Pensando por esse lado Sim Mas não vai ser Não vai ser O Walter Costa Que está aqui presente Alô Walter Está presente aqui Grande abraço Obrigado Aliás Tem 24 horas Para pagar essa multa 750 mil Vai até sábado Vai até meio dia de sábado É Ele diz aqui Só para falar Da situação atual Seria necessário Um programa extra Tem muita coisa Debaixo desse angú É verdade É verdade O Tuca Modesto A ilha me decepcionou Estou muito triste O Marcos Alves O maior espetáculo da terra Garfado O Tuca fala aqui Para mim a União da Ilha Não tem mais a minha torcida Amava essa escola Mas depois dessa Perdeu a minha admiração É muito complicado Julgar A gente fica numa situação Sim Sim Porque quem está lá também Passa pressão Quem está lá administrando a escola Numa hora dessa É muito difícil Fica Sinuca de bico Sinuca de bico Fica numa posição ali Muito desconfortável Muito desconfortável A posição do dirigente A gente entende isso Só que A gente entende também Que o povo brasileiro Não é só o povo do samba Não é só o povo do Rio de Janeiro Não É o povo do país inteiro Não aguenta mais coisa errada Porque o que a Liesa fez É a mesma coisa Que o Congresso faz Que a gente está cansado de criticar Então o povo brasileiro Está mudando a mentalidade Não adianta a gente chamar o político de corrupto E botar gato na luz em casa Você também está sendo corrupto Você também está sendo corrupto Quando molha a mão de um policial Que você não está com a documentação em dia Isso é corrupção, gente Então todo mundo tem que ter consciência E cada um fazer o seu Então quando a gente fala do mundo do samba A gente quer lisura também no mundo do samba É isso E o Marcelo Ramazzini Para a gente encerrar esse tema aqui Com uma opinião legal O homem que é o problema Perdem para ambição e vaidade Afetando as raízes do maior show da terra Esse é o maior problema no mundo do samba É verdade A vaidade transforma o ser humano Vaidade e ego É impressionante É impressionante É muito grande a vaidade e o ego Mas vamos torcer para o Ministério Público Poder conseguir reverter esta situação Sim Porque o carnaval está mal das pernas A credibilidade está indo embora E só vou falar uma coisa que é importante Nunca vou deixar de torcer Para a minha união da ilha do governador Nunca Porque independente de quem esteja Na presidência Na direção As pessoas passam A união da ilha sempre vai estar lá É isso aí A instituição vai sempre É, a instituição sempre fica Então eu sempre vou ser a união da ilha Independente de quem seja De quem é o samba campeão Meu coração é azul, vermelho e branco Não, e só para encerrar esse tema Que você botou agora A gente é a união da ilha Na tristeza, na alegria A gente critica quando a gente tem que criticar E elogia quando tem que elogiar Exatamente E isso não vai mudar o nosso sentimento Com certeza Só para deixar bem claro isso Eu vou torcer sempre para a união da ilha Que eu quero ver a minha união da ilha campeã do carnaval É isso Vamos tocar uma música Para refrescar um pouquinho o clima Que está pesado O clima é pesado, né? Mas é importante a gente tocar no assunto Mas a ilha do governador lá A gente sempre coloca em primeira mão aqui a verdade A gente faz jornalismo A gente mostra para a população Principalmente da ilha do governador Sempre com verdade A gente não tem partido A gente não tem lado A gente quer a verdade E é isso que a gente corre atrás Vamos fazer um pupurrezinho aí Fazer um pupurrezinho Então vamos mostrar a verdade do samba agora Verdade do samba Falar um pouquinho de alguns grupos Que fazem a minha referência Musical aí na noite Tocar algumas coisas do soíto Faz um remar para mim Vamos relembrar Anos do ouvido Vamos relembrar Ju do cavalo Quem não gosta de soíto? Rafael França no ilha do governador lá Tem tanto amor para você Mas você não me entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu E foi o fim Pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Nesse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou regar Como eu erguei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou regar Como eu erguei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Mais um grupo Que é a minha Referência máxima Exalta a samba É você Meu desejo O mais gostoso De viver Você é o meu segredo O meu prazer A maior felicidade Que encontrei Um amor Que na verdade Acreditei É quem faz Bater feliz Meu coração Pra você Eu entrego A minha vida Em suas mãos Faz de mim O prisioneiro Da paixão Só eu sei Como eu preciso De você Eu não posso Nem pensar Em te perder Eu confesso Que eu te amo Meu amor Olha nos meus olhos Sem você Não sei viver Jamais pensei Amar assim Não tenho mais palavras Pra dizer Meu bem Você nasceu Pra mim Olha nos meus olhos Sem você Eu não sei viver Jamais pensei Amar assim Não tenho mais palavras Pra dizer Meu bem Você nasceu Pra mim Exalta Bate palma aí Bate palma galera Rafael Força Sabe o suíto Sabe o bagote de noventa Sabe tudo Rafael França Época boa Danada Olha só Pessoal aqui O Thiago Costa Esse é fera Irmão Valeu Thiagão Tamo junto O Thiago França Canta muito O Luiz Ventura Fala Luizinho Vida longa O Ilha do Bernador Line Valeu Luiz Ventura Beijo no seu coração Marcos Vinícius Agora sim Júnior Gostei Chegou o chope Chegou a cerveja Só foi pra limpar Ele não aguentou Agora sim No habitat natural Ele não aguentou O habitat natural é ótimo Tá no normal dele agora Agora tá no normal Agora tá no lugar dele Rafael Vamos chamar a galera da banda aí Vamos que vamos Apresentar todo mundo Apresentar o pessoal Que vai estar daqui a pouquinho Tocando ao vivo aqui Com o Rafael França Aqui no Estação Ribeira Daqui a pouquinho Tem Estação Retro É o cabuzinho que tá falhando aqui Com dose dupla de cerveja A noite toda galera Corre pra cá Pro Estação Ribeira Amanhã Sexta-feira às 20h Tem roda de samba Com o grupo Panela Redonda A partir das 20h Panela Redonda E no sábado A partir das 18h Jonathan Lima E banda Só showzão Grande viagem aqui Na Estação Ribeira Panela Redonda É projeto do meu músico Que trabalha comigo com músico Felipe Estrela Meu amigo pessoal E é um projeto Que eu sou fã pra caramba também Jonathan Lima Pra mim É até Sempre falo pra ele Que a melhor voz do Brasil É dele É verdade A gente tem sorte De ter ele aqui por perto Com certeza A gente tá vendo Jonathan Chama a galera da banda Que tá espalhada aí Chega mais aí Rapaziada Chega aí Chega aqui Queria chamar a galera Que faz o climão Junto comigo Isso Por todo lugar que eu vá Leonardo Lima Felipe Estrela Pedro Estevam Vem aqui atrás Vem aqui atrás Vem aqui atrás Todo mundo Todo mundo uniformizado Isso Todo mundo Camisa Rafael França Fica em pé aqui Só pra galera te ver Se ficar sentado Ninguém vai te ver Mas seu nome Leonardo Lima Sou eu Leonardo Lima Leonardo toca o que? Leonardo toca tantã Eu sou do tantã Aqui no Faço tantã Aqui na banda do Rafael Tantã e Tantã e mais vezes surdo A gente vai Todo lugar que precisar ir A gente tá Certo aí São meus irmãos Essa galera que dá sustentação Verdade Eu sempre converso com eles Que Trabalho Além de trabalho A amizade tá acima de qualquer coisa E eles Além de trabalhar comigo São meus amigos Pessoal meus irmãos E a gente é muito feliz Trabalhando junto Tá chegando mais um Tá chegando mais um Chegou agora É Chegou agora O fuzil humano Vamos lá Cada um vai falar um pouquinho Se apresenta aí Se apresenta aí Fala aí rapaziada Pedro Estevam Toca o violão Aqui na banda do Rafael França É o violão É o violão É o violão Pedro Estevam Boa noite rapaziada Felipe Estrela Panela Redonda Amanhã estamos aqui Ah moleque A banda do Rafael Ajudando nessa caminhada De vez em quando De vez em quando Tem que contratar Outro pandeiro Felipe Estrela Felipe Estrela Então tá hoje Aqui com o Rafael França E a sexta-feira Com Panela Redonda A partir das 20 horas Aqui no Estação Ribeira Corre pra cá gente Então tem Showzaço hoje Com o Rafael França E essa banda aqui Essa rapaziada Maravilhosa Amanhã Tem Panela Redonda A partir das 20 horas No Estação Ribeira E no sábado A partir das 18 horas Jonathan Lima E banda Aqui também No Estação Ribeira Quer dizer Rafael França Grande Panela Redonda Jonathan Lima É só o samba Aqui Estação Ribeira É o melhor restaurante Melhor bar Da Ilha do Governador Só fera Pra quem curte samba É a casa na Ilha do Governador Que dá mais moral pro samba É É verdade Isso sem dúvida A gente corre Todas as casas também Mas o Estação Ribeira Sempre levantou A bandeira do samba Sempre Deu força pra gente E a gente toca aqui Com o maior carinho Vamos fazer uma aí Com a galera toda aqui junto Vamos Vamos Deixa eu só mandar um abraço aqui Pro Márcio Pimenta Gente Grande Márcio Pimenta Um abraço aí Pessoal da vigésima Vigia Administrativa Pessoal que rala Que bota a cara na ilha Rala pra caramba Muitas vezes não é reconhecido Só um ou dois Leva a fama Mas o Márcio não O Márcio faz questão De colocar O Márcio dá maior moral Pra rapaziada Que trabalha com ele Um abraço Márcio Pimenta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rafael Antes de a gente tocar Uma musiquinha aqui Com a galera Queria fazer Na verdade Uma parceria que eu tenho Com a barbearia Base Cuida do cantor De toda a banda Dá aquele tapa no cabelo Dá aquele que tava no cabelo Toda semana a gente tá lá Eu tava dando tapa no cabelo Júnior Queria convidar vocês Pra conhecer a base Estrada do Galeão 915 Os caras já arrebentam A gente tava toda semana Né rapaziada Vamos lá A gente vai mandar O Marcos Calvani lá também Conversar Como é que é o nome do cara Lá que manda O nome que manda lá Lá é o presidente Lá é o presidente Alô Iguodantas Presidente Anota aí Iguodantas Vou levar a galera Do Ilha do Governador Online É Pra gente dar aquele trato aí Uai vai ficar bonito Galera Estrada do Galeão 915 Base Estúdio Tamo junto Vamos lá Tá lá Biju Vamos lá Ih agora tem até violão Ih chegou Chegou o violão Chegou até o violão A gente já vai emendar Aqui nos Vamos fazer Faz um clima no cavaga pra mim Só maior É Ilha do Governador Online Ih até me enrolei Rafael França Ah moleque Me ajuda aí Júnior Um pouquinho que a gente faz Toda noite Alô minha banda Eu te avisei Pra gente não brigar Tanta dor só ia machucar Eu te avisei que a gente tava mal Desse paixão que se tornou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas seu rancor não me ouviu falar Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu e chora Eu te avisei que a vida é um jardim Que tanta dor precisa de emoção Eu te falei Que o amor que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que estava assim assim Ficou sem graça Ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu e chora Agora viu que me perdeu e pode chorar Que amargou que amargou que amargou que amargou Na solidão que não valeu e não Dizem pouco se arrependeu e não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminhão Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminhão Esse são meus irmãos Minha banda Estão comigo toda noite Aqui no Estação Ribeira E esse aí é Rafael França Rapaziada Samba da melhor qualidade Rafael França e banda Corre pra cá que ainda dá tempo Vai começar daqui a pouquinho Rafael França e banda Aqui no Estação Ribeira Pode chegar pra cá que não tem VAR não Pode chegar que não tem VAR aqui não Verdade A gente tá traumatizado com o VAR Você é tricolor também? Eu sou tricolor Tricolor né Sou tricolor Sou fredor igual o Júnior né Toma aí Tão roubando a gente Toma aí Tá difícil né Difícil Nós simbos já não tá essas grandes coisas A gente tem o Fernandes Nunes Tá fazendo um grande trabalho Diga-se de passagem Já é Flamengo Aí fica de gracinha É Já fui me enganar Nossa o produtor é vasto Tá fixo ali Tá quietinho Tá moado Ele vive caindo Alvano vive caindo Marlene Maria Parabéns a todos Grande abraço Beijo Marlene No seu coração Pedro Paulo de Nazaré Filhão Quanto orgulho Ai que beleza É pra você Rafa Esse é o patriarca Maneiro Maneiro ver isso né É muito bom cara Família fundamental né Meu pai e minha mãe são os grandes incentivadores da minha carreira Da minha vida né Estão comigo Pra vocês terem ideia Meus pais moram em Sacuarema Meu filho tá pra nascer em segundas Largaram tudo lá E estão aqui comigo pra dar todo o suporte Família é família né irmão Então esse negócio que filho até filho até 18 anos Com a gente não cola não Nada Que nada Eles são parceiros São meus braços Direito e esquerdo São minha cabeça É isso mesmo É isso mesmo Meu coordenador É pra cantar pra subir Tá na hora Tá na hora isso Tá na hora né É O homem ali tá mandando né Então a gente tem A gente só obedece Isso aí A gente só obedece Mas quinta-feira A gente tá de volta aqui Com o Resenha do Samba No Estação Ribeira Rafael Muito obrigado Muito obrigado Pela sua presença No nosso Resenha do Samba É um orgulho receber você É um talento Um talento da nossa ilha Né A gente sabe como é difícil A vida do músico Nesse país Quanto tem que ralar Mas você é talentoso Teu caminho é muito longo parceiro Eu só tenho a agradecer Obrigado Celso Obrigado Juninho Obrigado a todo mundo Do Ilha do Governador Online Parabenizar vocês pelo trabalho A gente que é insulano né De raiz A gente que passa ali o viaduto Entrando aí Já se sente em casa Aliviado A gente fica muito feliz Em ter uma plataforma dessa Falando de tudo Sobre o que acontece Sobre a Ilha do Governador Não só de música Como tudo que acontece Em geral Em geral Mas fortalecendo A nossa música aqui Aqui Pela No Estação Ribeira Ao vivo Toda vez trazendo Os músicos ao vivo Isso é muito importante Pra gente que tá na batalha E eu só tenho a agradecer por isso Tá Muito obrigado pela porta Se precisarem de mim É só chamar E a gente tá juntos Na caminhada A gente vai chamar mais vezes Agradecer também Biju A galera aí A banda toda Biju Olha o Biju Obrigado Biju Na próxima Tu conta umas histórias legais Porra Biju tem história pra cacete Eu sei que você tem Muita história pra contar Biju Eu quero mandar um abraço aqui Especial aqui Mandaram um alô aqui O Santos Manda um abraço Pra todos os bombeiros do Galeão Tá mandado um abraço Pra galera Alô Santinho Tá assistindo a gente A galera dos bombeiros Lá do Galeão É que não dá pra viver Só de música ainda Aí tem que fazer isso É Então eu tenho medo Jornada lá no bombeiro Com a galera Me dá uma força também Rapaz Quando eu preciso fazer uma prova Com a galera Me ajuda Grande cajal Alô Santinho Aquele beijo Natália, Gustavão Um grande beijo No coração de vocês Da pequena aí Um grande beijo Sabe o que vocês daram No meu coração Também quero te agradecer muito O Calvano O Cajal falou aqui O Calvano também Que tá ali Atrás das câmeras Fazendo isso tudo acontecer Muito obrigado Por receber Por estar junto com a gente Nessa ideia É agradecer a banda E dizer, cara Que pode contar Com ele do Governador Online Sempre que você precisar E de antemão O Cajal falou aqui Do Cacique Quero já te convidar Pra ir lá no Cacique de Ramos Com a gente Pra fazer um showzinho Lá cantar com a gente Que beleza Vamos estar juntos lá Se Deus quiser Será uma honra Estar lá em Ramos Alô Machula Tô levando pra lá Pra cantar com a gente lá Vira pra gente Tem um carinho enorme Pelo Cacique Pelo Bairro de Ramos Onde eu morei lá Cinco anos também Acho que eu dei o pontapé Iniciar com o músico lá Tenho muitos amigos lá Bim Batucada Marcinho Alô Thiago Russinho Alô Joel Lins Alô Belo Alô Melo Tá não Pra gente é bem Tamo junto Tá rapaziada Aproveitar e mandar um abraço Também pro Chope Diretor de carnaval Do Cacique de Ramos Mandar um abraço Chope Valtinho vice-presidente Toda rapaziada lá Que tava aqui No Estação Ribeira Da banda imperial Exatamente O Iubira Presidente claro Um abraço a toda Galera do Cacique Rafael Vamos encerrar com música Galera do grupo também Muito obrigado pela presença Aí os músicos Sem vocês Não tem show né É minha artilharia Galera tá pesada né Não tem jeito Galera Você que tá em casa aí Não veio pro Estação Ribeira Dá tempo Corre pra cá Rua Fernandes da Fonseca 52 Aqui na Praça Da Ribeira Estação Ribeira Dose dupla de Chope A noite toda Rafael França E banda Dose dupla Muito obrigado a você O Iubira do Governador Online Vamos acabar com a música Tô perdendo pro Júnior Vou correr a tarde Nesse prejuízo Vamos chegar Vamos alcançar Vamos empatar esse jogo Vamos chegar com a música Vamos de música Fala aquele valor Pra gente fazer uns partidinhos aqui Pra gente Aureliano Pereira Silva Boa noite Um grande beijo Grande Suana Rafael França O Iubira do Governador Online Tá moleque Salve salve O Iubira do Governador Online Muito obrigado Mais uma vez Pela oportunidade Queria convidar vocês Pra estarem aqui com a gente Daqui a pouco Tá começando o nosso climão Toda quinta-feira Aqui no Estação Ribeira Dose dupla de Chope A noite toda Dose dupla de Caipirinha Até as nove Nessa grande casa Que é o Estação Ribeira Que dá sempre moral Pro nosso samba Chega Você vai deixar o cantor Muito feliz E toda a banda também Alô base estúdio Alô presidente Tamo junto hein moleque Oh iaia Minha preta não sabe o que eu sei Com perigo nos lugares onde andei Quando eu cantar iaia Você vai se basmar Quando eu cantar iaia Você vai se basmar Oh iaia Minha preta não sabe o que eu sei Andei, nos perigos lugares onde andei, quando eu cantar aéia você vai se pasmar, quando eu cantar aéia você vai se pasmar Vi um tipo diferente assaltando a gente que é trabalhador, mora numa muito perigosa do tal do caveira tomando vapor Foi aí que o tal garoto, tal garoto é Leonardo Lima esse cara aí E aí a minha preta morreu de bobeira, se eu chamo você demora Eu juro por nossa senhora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora Camaruga dorme, a roda leva, hoje é dia da caça Amanhã do caçador, quero ouvir a banda Hoje é dia da caça, amanhã Eu precisei de roupa nova Mas em troca de salários, combinamos eu ou pagava Você fez um crediário Nossa casa foi pra cova e a roupa pro armário E depois você quis machar meu nome, dentro do meu metier, mexeu com a moral de um homem Vou me vingar de você porque eu vou sujar Seu nome no SPC, eu vou sujar Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro que a boca não deixe cair É, sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar Mais uma Na feirinha da babuna, houve uma grande confusão Na feirinha da babuna, houve uma grande confusão A dona cebola que estava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão Seu Felipe cheio de vergonha, ficou todinho vermelho e falou assim Eu também faço parte do tempero Eu também faço parte do tempero Eu também faço parte do tempero Olha aqui Eu também faço parte do tempero Eu também faço parte do tempero Aquele som maior, aquele som maior A parte dela tá muito bom, né cara Ó, vou usar esse convite, vou tá lá no cacique junto com você Será uma honra, junto com o Julinho lá no cacique Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela zela por mim Oi Me contaram que a menina moça era donzela Mas quando ela está na janela Sempre manda beijo pra mim Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela zela por mim Oi Me contaram que a menina moça era donzela Mas quando ela está na janela Sempre manda beijo pra mim Eu tenho o santo, poderoso pra ver que é meu pai Eu tenho o santo, que me apara a vencida Que é meu pai, Xangô Baô E quem me ajuda pro meu caminhar pra essa vida Corrida pra ida do ouro é Oxum É Oxum E das mandingas que a gente não vê Com coisas que a gente não crê Valeu meu pai, tô com o balu aê O balu aê Por isso que a vida que eu não vejo é beleza Eu não tenho tristeza, só vivo a cantar Cantar Cantando o tramito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Será? E há quem diga que essa minha vida Não é vida pra esse Rafinha viver Podes crê E das mandingas que a gente não crê São coisas que a gente não vê Valeu meu pai, tô com o balu aê Valeu meu pai, tô com o balu aê Valeu meu pai, tô com o balu aê Valeu, Ilha do Governador Online Tamo junto hein Que show, que show É, Rafael França aqui no Ilha do Governador Online Somos TV Somos Rádio Somos Ilha galera Somos Ilha do Governador Vamos lá